oi pessoal, meu nome é André Gonzales da banda Super Overdrive e você está assistindo o Pegue Esse Groove um abraço Se inscreva no canal Se inscreva no canal Olá, bem-vindo ao Pegue Esse Groove capítulo 46 e nesse Pegue Esse Groove, como você viu aí no início do vídeo eu executando o ritmo, estarei falando sobre o tango, um ritmo argentino beleza? e separei um pequeno trecho aqui um breve início da historinha aqui para você saber também como surgiu esse ritmo o resto está na descrição aqui no vídeo você vai ter acesso somente no YouTube para ver, né? aqui abaixo na descrição do vídeo, ok? como sou ruim para decorar eu escrevi o texto, lógico vou ler então é o seguinte ok? por um casal de homens é isso aí mesmo, tá certo beleza? então é o seguinte hermanos vamos dar início, tá? antes de mais nada acompanhe acima a partitura e para quem quiser estar por dentro no tenado dos meus vídeos e as partituras de outros vídeos né? que é complemento é só acessar no Facebook Gerson Lima Filho Vídeos, ok? inscreva-se lá inscreva-se aqui também no canal dá um like, se curtir e compartilha aí com a galera beleza? vamos lá então começando a explicação aqui do ritmo tango antes de mais nada o ideal assim para você chegar nesse ritmo isso dá até mais ou menos 120 BPM ok? e ele é muito simples porém tem um detalhe você tem que estar um pouco afinado um pouco não bastante afinado no rulo tá? é... e isso daqui é lógico isso daqui é uma vamos dizer assim é o ritmo mas esses milhares de variações tá? eu estou dando assim esse exemplo para salvar você quando pintar tipo um tango numa banda de baile ou num trampo mesmo que você vai gravar tem que ter um tango é lógico galera pesquise vá a fundo que não é só esse ritmo tá? existem diversas variações vamos lá então é... vou começar então mostrando é um compasso tá? e eu vou estar mostrando então acompanha acima como que vai ficar o bumbo ele vai ficar na seguinte maneira teremos no primeiro, segundo e terceiro tempo em semínima então vai ficar um, dois, três ok? e no quarto tempo teremos colcheias duas colcheias ou seja vai ser quatro e você vai dobrar então vai ficar um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro ok? esses são os pés você pode acompanhar aí as mãos separadamente vai ficar direita esquerda direita esquerda no quarto tempo aí no e do quatro teremos o rulo que é na hora que você bater o quarto tempo que é quatro e ok? você vai fazer dois, dois no contratempo no e então vai ficar quatro e quatro e é importantíssimo que você siga essa manulação essa ordem de mão a mão somente completo fica um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro ok? juntando com o bumbo vai ficar tempo um com o bumbo um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e ok? note então que no quarto tempo você vai ter quatro e e dispara o rulo quando pisar no outro bumbo no e né? quatro e ok? eu vou fazer então agora um pouquinho mais rápido né? um pouquinho mais rápido esse andamento e depois numa velocidade bacana vamos lá um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e um e dois e três e quatro e vamos lá então mais rápido um e dois e quatro esse foi então o pegue-se groove capítulo 46 tango é estudo devagar cuidado com o rulo no quarto tempo e é isso espero que tenha gostado compartilhe o vídeo aperte gostei divulgue inscreva-se no canal é isso aí até o próximo pegue-se groove valeu e aí o